Como eu vim parar no Japão? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como eu, Mário, vim parar no Japão e aqui estou há mais de 26 anos. Estou desde 1997, desde quando eu era apenas uma criancinha boba e ingênua. Então, fiquem comigo até o final que vocês vão entender e espero que vocês gostem muito da minha experiência e que ajude vocês aí de alguma forma também a criar coragem e vir para o Japão e trazer os seus adolescentes pra cá. Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mário, direto aqui do Japão há mais de 26 anos. Mas antes, deixa eu dar aquele recadinho de sempre. Se você é novo no canal, está me conhecendo por esse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, esse comentário é muito importante. Pode virar um vídeo aqui no meu canal, porque a sua dúvida é a dúvida de muita gente. E se você é descendente de japonês, cônjuge de descendente e precisar de documentações aqui no Japão, eu, Mário, faço praticamente todo tipo de documentação, principalmente certificado de elegibilidade. Para você que não é de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou Triângulo Mineiro, você obrigatoriamente precisa de um certificado de elegibilidade. Isso é, se você for Sansei, cônjuge de Sansei, dependentes menores de Sansei, cônjuge de Nissei. O Nissei, de qualquer parte do Brasil, ele não precisa. E quem é de São Paulo, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul também, precisa de elegibilidade se você pegou a ajuda do governo ou se você cometeu alguma infração aqui no Japão ou se o seu casamento for recente, com menos de um ano. Isso mesmo, você não precisa esperar um ano, como a maioria dizem por aí, você não precisa esperar um ano. Se você casou agora, e mesmo sendo de São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil, você casou hoje, entre em contato comigo que a gente consegue sim fazer o seu certificado de elegibilidade. Ele sendo aprovado, você corre no consulado, tira teu visto, em sete dias o texto está saindo visto também, você consegue entrar no Japão com seu marido em bem menos de um ano. Se você casou hoje e ele já sai com um mês, dois, você consegue vir para o Japão nesse período. Então, entre em contato comigo, Cosec Torron, eu tiro e mando para você no Brasil. Certificado de elegibilidade, eu tiro e mando para você no Brasil. E qualquer outro tipo de documento que vocês precisarem. Renovação de visto também, os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato direto com o WhatsApp que está aqui ou com este QR Code aqui. Nós somos credenciados do governo japonês e somos especialistas em documentação, certificado de elegibilidade. E vou fazer tudo para você com menos burocracia e menos emissão de saco para o teu garantidor, para o teu roxonim aqui. Porque a gente sabe como o roxonim aqui é atarefado, trabalha tanto e não tem tempo de ir até a imigração. Então, nós vamos até a imigração para você. Entre em contato comigo e bora continuar o vídeo. Pessoal, como eu vim parar no Japão? O que vocês acham? Eu já contei isso aqui. Só que eu acho que o vídeo não está mais no canal. Eu já contei essa história. Era uma criança pequena, lá em Barbacena. Não. Assim, meu pai, a gente nunca teve muito contato. Eu nunca tive muito contato com a família japonesa. Meu pai, ele conheceu a minha mãe. Os dois eram muito jovens. E a minha bachã e o meu dichã, por parte de pai, porque minha mãe é brasileira pura, eles foram para o Brasil um pouquinho mais velhos. Entendeu? Então, eles falavam muito mal o português. Acho que eles falavam português tão mal quanto a gente fala japonês aqui. Falavam muito mal o português. E aí, minha mãe não tinha tanto contato com a minha bachã. Meu pai sempre foi. Meu pai é japonês puro. Você olha para a cara dele, você nem fala que ele nasceu no Brasil. Mas o meu pai, ele sempre foi muito brasileirão. Ele sempre preferiu estar no meio dos brasileiros, na escola, comunidade e tal. E quando ele conheceu a minha mãe, para o meu pai foi perfeito. Ele disse que ele conta para a gente, minha mãe conta também. Por quê? Comida, churrasco, feijoada, português, falar português e conversar e tal, tal, tal. Meu pai acabou abandonando a escola que eles davam na colônia japonesa. Então, ele acabou ficando 100% abrasileirado. E a minha bachã e o dichã não gostaram disso. E eles eram contra o casamento dos meus pais. Porque meu pai tinha que casar com uma japonesa também, com uma descendente, blá blá blá. Porque as irmãs do meu pai se casaram com japoneses. Na família do meu pai, eu e as minhas irmãs somos os únicos que temos essa cara de sabe lá o quê. Mix, como a gente costuma dizer aqui. Então, a gente tinha contato com a minha bachã. Quando eu nasci, minha bachã já tinha feito as pazes com a minha mãe. Meu pai namorou com a minha mãe durante 10 anos. Antes de eu nascer. Minha bachã tinha feito as pazes, tinha aceitado. Então, a gente tinha contato com a minha bachã. Mas a gente não tinha um contato diário. A gente via minha bachã uma a duas vezes por mês. Um ou dois domingos por mês que a gente ia lá almoçar e tal, passar o dia lá. Minha bachã não falava português quase nada. A gente não sabia falar japonês. Enfim, era esse o relacionamento da gente com a bachã. A gente gostava de comer o que ela fazia, enfim. Só que aí um belo dia, meus pais, meu pai conseguiu um trabalho. Ele se mudou para Minas Gerais. Estou falando que a gente nasceu todo mundo ali em São Paulo. São Paulo capital. Minha bachã estava em São Paulo. Meu pai em São Paulo. Todo mundo em São Paulo. Só que um dia meu pai se mudou para Minas. Porque arrumou um trabalho lá. E aí sim a gente perdeu, eu com 10, 11 anos, a gente perdeu todo o contato com o japonês. Eu nem sabia que dava para vir para o Japão. Meu pai sabia porque tinha uns primos e tal ali na década de 90, no comecinho, que vieram para cá. E meu pai trabalhava até que bem, ganhava até que razoavelmente bem. Meu pai, ele nunca curtiu vir para o Japão. Foi o que eu falei. Meu pai era muito brasileirão. Não gostava de, nem pensava em vir para o Japão. E o tempo foi passando, a situação foi apertando. A gente começou a passar umas dificuldades. Minas Gerais não era tão bom quanto a gente pensava. Em Minas Gerais, a gente era tratado como gaidinho, vamos dizer assim. A gente era forasteiro. A gente não era tão bem aceito. A gente não era tão bem quisto ali. Isso estou dizendo na região que a gente morava, tá? Isso é o que eu sentia também. Meu pai começou a passar uns apertos, umas dificuldades. Nunca tivemos uma casa própria, sempre de aluguel. Nunca tivemos luxo, mas também nunca passamos dificuldade. Começamos a passar dificuldade. De repente, todo mundo fala, Jorge, vai para o Japão. Ele, não. Jorge, vai para o Japão. Jorge, seu primo fulano, seu primo ciclano foi para o Japão. Ele pode te passar o esquema. Isso é 95, 96, por aí. Ele pode te passar os esquemas e tal. Meu pai, não, 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 não. Até que chegou um dia que o meu pai não tinha dinheiro. Isso eu resumi muito, tá? Meu pai não tinha dinheiro. Para comprar um tênis de 70 reais. Na época, 97, 70 reais talvez seria muito dinheiro, né? Mas ele não tinha esse dinheiro e parcelou em 10 vezes. E nem era um tênis de marca. Aí vai e tal. E aí minha prima, prima próxima, bem próxima da gente, se casou. Isso com 16 para 17 anos. Ela se casou, se emancipou e veio para o Japão. Aí eu, pai, se você não quer ir para o Japão, o problema é seu. Eu vou fazer 18 anos, vou catar minhas coisas e vou embora. Porque eu não quero viver nessa pobreza. Não quero viver contando moedinha. Não que hoje seja diferente. Mas eu falei para ele, eu meio que sou homem, eu vou tomar decisão, vou cair fora. Minha prima está lá, está trabalhando, está feliz da vida, ela e o marido dela. Eu vou embora. Meu pai, não, 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 não. Chegou um belo dia que meu pai, além de ter perdido emprego, ele perdeu, foi tudo. E eu já estava tirando meu passaporte para vir sozinho. Sabe, eu só estava esperando fazer 18 anos. Não é à toa que eu vim para o Japão faltando 2 meses para fazer 18 anos. Só que aí veio a família toda. Meu pai, minhas irmãs e todo mundo. Porque meu pai acabou perdendo o emprego. Nem dinheiro mais para pagar aquela prestação daquele 10 de 70 reais tinha. Aí o bicho pegou. Pegou dinheiro emprestado com a tia, pegou dinheiro para ir para a gente comprar roupinha para vir. Então a situação estava realmente muito crítica, muito apertada. Aí a gente veio para o Japão, a família inteira. Resumindo, chegamos aqui em 27 de novembro de 1997. Olha o bombeiro passando lá. O dia inteiro não passa. Aí eu comecei a fazer vídeo, passa. Aí viemos para o Japão 27 de novembro de 1997. Eu tinha 17 anos. Eu fazia 18. Faria 18 em fevereiro. Então, 2 a 3 meses para fazer 18. Mas eu já estava decidido que eu ia vir sozinho. Aí a gente veio. Por esse motivo, a gente estava em Minas. Aí meu pai tem uma tia que morava ali, próximo de Belo Horizonte. Nós estávamos próximos. A gente estava na região metropolitana de Belo Horizonte, ali em Betim. Minha tia morava em Contagem. Aí a minha tia emprestou dinheiro para o meu pai. Minha tia passou o contato. Fez os contatos todos para a gente poder vir para o Japão. Então, conclusão. Embarcamos. Chegamos aqui. Foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu nas nossas vidas. Principalmente na minha. Porque o Japão parece que o bombeiro está parado ali na porta da escola. Eu sempre tive o sonho de sair do Brasil. Eu sempre tive o sonho de sair do Brasil desde pequeno. Mas eu nunca... Até os meus 14, 15 anos eu não pensava em Japão. Porque o Japão não fazia parte da minha vida, da minha rotina, do meu cotidiano. Como dos meus primos que... As irmãs do meu pai se casaram com um japonês. Então o Japão estava ali por parte de pai e de mãe. Eu não. Então eu fui criado pelo lado da família da minha mãe. Nós fomos criados no lado brasileiro da família e tal. Então o Japão não era uma opção. Eu nunca tinha pensado tanto. Eu falava, eu queria ir para a Europa. Eu queria ir para os Estados Unidos. Eu assistia, esqueceram de mim. Eu olhava, ah, Chicago, Nova York. Eu falava, caramba, é para lá que eu quero ir, né? Mas aí um belo dia eu falei, eu vou é para o Japão. A gente chegou no Japão, 5. Deu tudo certo. Arrumamos trabalho. Mil maravilhas aqui. Vivemos aqui os 5, né? Eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Durante quase 5 anos. Olha, em 5 anos a gente não viveu o que a gente viveu no Brasil toda a nossa vida. Foram os 5 anos mais maravilhosos e perfeitos. A gente foi para Yamanashi. Fomos para Yamanashi, quem? Um estado, uma província aqui. Próximo de Tóquio. Próximo de Tóquio. Quase de uma hora de Tóquio. E na parte de trás do Monte Fuji. Então, o Monte Fuji, ele está uma parte dentro de Shizuoka, que é a cidade de Fuji. E a outra parte está dentro de Fuji. Na verdade, Fuji Yoshida, né? E a outra parte está dentro de Yamanashi, que é Fuji no Miya, se eu não me engano. Então, a gente veio para Yamanashi, para Kofu, para a capital. O lugar mais legal, mais perfeito, mais maravilhoso que eu já morei na minha vida. Ali, para mim, é inesquecível. Toda vez que eu vou embora do Japão, eu choro, porque onde eu estou morando agora, eu estou morando quase 20 anos aqui em Guma, na cidade de Yota. Mas Yamanashi é inesquecível. Então, a gente foi para Yamanashi. A gente trabalhava num lugar ruim dos infernos. Ruim dos infernos. A gente empacotava bolacha. Minha família inteira foi para uma fábrica de empacotar bolacha chamada Hanapako. Muita gente... Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Muita gente falou, ah, Mari, eu lembro da Hanapako. Então, em 1997 até 2000. Mas a gente trabalhou nessa Hanapako, empacotando bolacha. Era, ruim era. A gente trabalhava. Tinha meses que trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Mas devia ter umas 20, 30 molecadas da minha idade. A minha irmã com 16, uma outra irmã com 14. Meu pai e minha mãe. Eu com 17. E saíram umas 4, 5 vans lotadas de molecadas de 15, 17, 18, 20 anos. Tudo molecada. Primeira vez que a gente viu neve. Então, foi fantástico, fantástico, fantástico. Até, até o dia. Tá, meu pai e a minha irmã mais velha. Mais velha eu digo assim. A minha irmã... Eu sou mais velho, mas eu tenho duas irmãs. Uma mais nova e uma do meio. Meu pai e a minha irmã do meio. O serviço ficou fraco. Eles foram demitidos. Tá? E aí a empreiteira recolocou eles em outro lugar. Em outra fábrica. Mas eu, minha mãe e minha irmã menor continuamos ali na Hanapako. Ficamos ali até o fim. Até que um belo dia, nessa nova fábrica que meu pai entrou pela mesa empreiteira. Tinha o Tantosha dele lá. Que propôs pra ele, pra gente se mudar pra outro estado. Chamado Toyohashi em Haiti. É muito perfeito Toyohashi. Toyohashi também é maravilhoso. Tem praia. Cidade boa. Cidade grande. Fica entre Hamamatsu e Nagoya. É perfeito. Toyohashi. É perfeito. Só não é mais perfeito que Amanashi. Porque Amanashi foi onde eu cheguei. Então, onde a gente chegou. Só que Toyohashi é perfeito. Hamamatsu eu adoro também. Vou fazer um vídeo também. Será que tá marcado aqui? Eu anotei 20 vídeos que eu quero fazer pra vocês. Um deles é as cidades que eu já morei aqui. Então, eu vou falar pra você todas as cidades. Mas a gente foi pra Toyohashi. E ali começou o nosso pesadelo. Vamos dizer assim. Tá? Porque dali deu tudo errado. E meus pais foram embora pro Brasil. E nunca mais quiseram voltar pra cá. Em 2001, 2002. Nós fomos embora do Japão. E só eu regressei. Ninguém mais quis morar aqui. Por quê? Um amigo do meu pai que trabalhava na fábrica. Ele foi remanejado com a minha irmã. Pra uma outra fábrica. Pela mesma empreiteira. Mas esse Tantucha dele. Tava montando uma empreiteira pra ele. E pegou ali os melhores e as pessoas mais próximas pra ele. Pra levar nessa nova empreiteira que ele montou lá. Então, eu acho que ele arrumou uma fábrica lá. E meu pai era muito amigo desse cara. E ele falou. Jorge, eu quero levar você lá como meu braço direito. Jorge é meu pai. Aí meu pai falou. Tá, vou falar com a família. Todo mundo vai pra lá. Ia todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Ia todo mundo trabalhar no mesmo lugar. E a gente foi. Só que chegou lá. A empresa não era tudo aquilo. Que falava. Já tinha um pessoalzinho lá. Uma panelinha lá. Que não aceitou. Que veio pessoas de fora. E aí começou toda briga. Todo inferno. Uma instação de saco. Na hora que a gente precisou de apoio. Desse cara que tirou o agente de Amanashi. Pra levar pro Torrache. Não tivemos. Conclusão. Esse cara. Vendeu a empreiteira. Esse amigo do meu pai. Acabou depois de um ano. Ele acabou vendendo essa empreiteira. E aí o próximo que entrou da empreiteira. Não sei se quem comprou a empreiteira. Foi a mesma empreiteira daquele outro povo. Que já tava lá. Que não aceitou a gente. Que veio de fora. Eu não me lembro bem. Tem mais de 20 anos. 2002. E aí quando entrou essa nova empreiteira. Mandou embora praticamente todo mundo. Que tinha vindo de Amanashi pra cá. Pra lá. Meu pai. Foi mandado embora. A gente procurou. 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 Emprego não achou pros meus pais. Achou só pra mim. Pra minhas irmãs. Que eram relativamente jovens na época. 20. 22 anos. Meu pai e minha mãe. Que tinha 40 e pouco. Meu pai tinha 50 na época. Não achou emprego pra eles. Conclusão. Eu falei. Pai. Antes da gente torrar tudo. As nossas economias. Vamos embora. Meu pai foi embora. E lá. Ele ficou. E não voltou mais. Só veio. Só veio pra passear aqui na minha casa. Porque os netos estão aqui. Mas. Vim pra morar. Nunca mais ele veio pra morar. Ele veio uma vez só. Pra passear. Ele e minha mãe. Pra passear. Morar nunca mais. Aí. A gente foi ao Brasil. E eu retornei. Sozinho. Pra cá. Pro Japão. Eu tinha 22 anos. Eu retornei pra cá. E aqui. Estou. Até hoje. Resumindo tudo. Japão. Pra mim. É fantástico. Mário. Japão. Tem os melhores trabalhos do mundo? Não. Japão. É horrível de trabalho. Trabalho aqui. É pra quem tem mesmo. Necessidade. Pra quem precisa mesmo. Mas você pode chegar aqui. E fazer da tua vida um pouco melhor. Você não precisa. Viver pra sempre. Enfurnado numa fábrica quente. Uma fábrica ruim. Muitas vezes são os próprios brasileiros aqui que fazem o ambiente ficar ruim. Os próprios estrangeiros que conseguem. O brasileiro que veio aqui. A minha história não é diferente da história de ninguém. Nós viemos aqui porque a gente passava dificuldade. Sim. A gente passava necessidade. Sim. E você tá entendendo o que eu tô falando. Porque você também tá se familiarizando com a minha história. Chegou um ponto no Brasil que a gente devia pra mercearia. Entendeu? Tinha lá, pegava pra pagar no final do mês. E a gente tava devendo pra mercearia. Então a gente veio pra cá por causa disso. Só que aqui no Japão. Você vai chegar aqui. Você vai ver que aqui. Só tem brasileiro rico. Nenhum brasileiro veio pra cá que passava fome não. Todo brasileiro veio pra cá. Porque quis. Meu pai tinha 20 funcionários. É isso que eu escuto, viu? É isso que eu escuto. Ah, meu pai tinha uma empresa lá com 20 funcionários. Meu pai tem 7 casas de aluguel. O outro. Tem um outro que falou que tinha não sei quantas cabeças de gado. O outro veio falar pra mim que tinha piscina com queda d'água. Eu duvido disso? Duvido. Porque se você tem. Se você tem uma capacidade financeira boa no Brasil. Você não precisa vir pro Japão pra ficar com os dedos todos tortos. Assim igual o meu. Sabe? Hoje já faz muitos anos que eu não trabalho em fábrica. Mas os meus dedos são tortos. Meu pai ele tem um dedo torto assim ó. De tanto apertar aquele revolvinho pra esfriar uma peça. Um revolvinho de ar. Meus dedos são cheios de calo aqui ó. Não sei se dá pra ver. Olha só. Isso aqui são calos, cara. De usar luva. Isso aqui não vai sair nunca. Ó. São calos. Calos. Isso aqui é altinho aqui no meu dedo. São calos. Então assim. Você parava pra pensar assim. Porra. Você tem piscina com cascata. 50 mil cabeças de gado. Fazenda pra dar com pau. Você vai vir pra cá pra usar luva o dia inteiro. E fazer esse movimento. Vai lixando. Vai raspando. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai destruir teu corpo. Então a maioria que tá aqui. Vieram. Só que aqui você não vai encontrar esse tipo de brasileiro. Que nem eu não. Que assume. Eu sempre falei pra todo mundo. Vem pra cá. O que passava. Tinha que comer. Hoje graças a Deus. O Japão me deu tudo que eu preciso pra viver. Meus filhos não precisaram passar pelo que eu passei. Mas aqui no Japão você vai encontrar só brasileiro rico. E é. São esses os pilantra. Que passa a perna. Que vai te passar o golpe. Que faz o ambiente da fábrica ser ruim. Ser ruim. Que é o soberbo. Que. Porque ele sabe falar um pouquinho de japonês. Ou porque ele tá mais tempo na fábrica. Ele virou chefe. Entendeu? E aí ele acha que você que chegou. Né? Mas ele esqueceu que ele. Que ele veio pra cá. Porque ele era rapado. Passava fome. Mas ele acha que você. É um pobre coitado. Passador de fome. Que se. Você. Não fizer o que ele manda. Você não tem pra onde ir. Porque você não sabe falar japonês. Isso. Isso. É o que mais me deixa chateado aqui no Japão. Porque. O brasileiro aqui. É o que consegue estragar. O outro brasileiro. Óbvio que tem. Todo tipo de raça. O japonês também. Eu já tive muito problema com o japonês. Pilantra. Já. Mas o brasileiro aqui. Eu acho que é o que vai. Realmente sacanear mesmo. E é isso pessoal. Ó. Acabou de chegar minha filha. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que essa história sirva pra vocês aí. Como algo bom e bacana. Interessante pra vida de vocês. Que vocês tomem a melhor decisão. E sempre lembre. Sempre lembre. Aqui no Japão. Tome muito cuidado. E. Faça o que você achar que é melhor pra tua vida. Não escute muito os outros. Não siga o caminho dos outros. Tá bom? Quer dizer. Se espelhe em quem sim for. Que você vê que tem algo positivo pra te ajudar. Tá bom? Vou terminar esse vídeo. Porque a Manuela chegou e chega fazendo barulho. Grande abraço a todos. Tchau. Fui.